Hoje eu vou ter que tomar uma, uma, duas, quatro, cinco, seis Sei que não vou esquecer porra nenhuma, mas o dono do bar eu não peguei Alguém tem que lutar com essa história, ao menos dois de nós vai ser feliz O dono do bar e ela que já tá com outro e não liguei Manda mais uma gelada na minha conta Hoje eu tô solteiro, tô por conta Da felicidade que essa filha de uma mãe roubou de mim, deu pra outro Manda mais uma gelada na minha conta Hoje eu tô solteiro, tô por conta E daqui a pouco eu vou pronto pra outra Hoje eu vou ter que tomar uma, uma, duas, quatro, cinco, seis Sei que não vou esquecer porra nenhuma, mas o dono do bar eu não peguei Alguém tem que lutar com essa história, ao menos dois de nós vai ser feliz O dono do bar e ela que já tá com outro e não liguei Manda mais uma gelada na minha conta Hoje eu tô solteiro, tô por conta Da felicidade que essa filha de uma mãe roubou de mim, deu pra outro Manda mais uma gelada na minha conta Hoje eu tô solteiro, tô por conta E daqui a pouco eu vou pronto pra outra Manda mais uma gelada na minha conta Hoje eu tô solteiro, tô por conta E hoje eu tô solteiro, tô por conta E daqui a pouco eu vou pronto pra outra Manda mais uma gelada na minha conta Hoje eu tô solteiro, tô por conta E daqui a pouco eu vou pronto pra outra O que é que eu tô fazendo aqui? Ser solteiro não é fácil assim Cerveja tá amarga e qualquer música que toca Não me agrade o sentimento, não quer fada Saudade não disfarça Se não é seu beijo até a boca afasta Só tem um de verdade Pega ali que beija, mas beija com gosto Já um meu beijo tem gosto de choro Bebe por prazer ou por necessidade Só tem um de verdade Porque a noite sem ter hora pra parar Eu tô gostando da noite acabar Um tem ressaca e outro tem saudade Como solteiro eu sou uma fralde Cerveja tá amarga e qualquer música que toca Não me agrade o sentimento, não quer fada Saudade não disfarça Saudade não disfarça Se não é seu beijo até a boca afasta Só tem um de verdade Aquele ali que beija, mas beija com gosto Já um meu beijo tem gosto de choro Bebe por prazer ou por necessidade Só tem um de verdade Porque a noite sem ter hora pra parar Eu tô torcendo pra noite acabar Um tem ressaca e outro tem saudade Como solteiro eu sou uma fralde Um tem ressaca e outro tem saudade Um tem ressaca e outro tem saudade Como solteiro eu sou uma fralde Um ressaca e outro tem saudade Como solteiro eu sou uma fralde Um desigualdade Um desigualdade Difícil demais Te amar assim Minha timidez Tem que ter um fim Preciso perder O medo de falar Pra não te perder Vou me declarar Morro de saudade Quando você some Dá uma vontade de gritar Seu nome Quase uma loucura Uma obsessão Pra me sentir feliz Só tem uma saída Fazer você ficar de vez na minha vida Perto dos meus olhos e do coração Eu te amo Eu preciso te dizer Todo dia, toda noite O meu sonho é você Eu te amo Eu te amo É paixão que não tem fim Boa vida por um beijo Quero ter você pra mim Difícil demais Te amar assim Te amar assim Minha timidez Gritar seu nome Gritar seu nome Quase uma loucura Toda noite Toda noite o meu sonho é você Eu te amo É paixão que não tem fim É paixão que não tem fim É paixão que não tem fim Dou a vida por um beijo Quero ter você pra mim Quero ter você pra mim Quero ter você pra mim Eu te amo É paixão que não tem fim É paixão que não tem fim É paixão que não tem fim Dou a vida por um beijo Quero ter você pra mim Dou a vida por um beijo Quero ter você pra mim Dou a vida por um beijo Quero ter você pra mim Música O tempo passa, as horas chegam, feito minutos O que plantei cresceu de pressa, já me deu fruto Música O que semeio, garanto sempre, colheita boa, boa Tenho certeza, quem faz o mesmo, o tempo voa Feliz daquele que sabe bem o que é plantar Sabe onde vive feliz sem reclamar Feliz daquele que a consciência está tão leve Alma inocente, pura e clarinha, parece neve Falo de mim, esse matuto que aqui expressa Pareço um índio de pé no chão Sou da floresta, minha morada Esse sertão que Deus me deu Eu A mata é pura Conheço E aqui O bontô sou eu Verde que Descerque esse meu pedacinho de chão batido Chuva que molha o meu arroz Feijão e o milho Cuido Cuido daqui Como se o mato fosse meu filho Cuido daqui Tiro daqui O que eu preciso Falo de mim Esse matuto Que aqui expressa Parece um índio de pé no chão Sou da floresta Minha morada Esse sertão Que Deus me deu A mata é pura Conhece aqui O bontô sou eu Verde que Serque esse meu pedacinho de chão batido Chuva que molha o meu arroz Feijão e o milho Cuido daqui Como se o mato fosse meu filho Cuido daqui Cuido daqui Tiro daqui O que eu preciso Cuido daqui Tiro daqui O que eu preciso 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 Vai pintar Vai pintar A luz A luz Eu e você Eu e você O que eu preciso O que eu preciso Se essa dor doer em mim A metade A metade é sua Eu e você Eu e você Por aí Outra vez Eu e você Nosso amor Não vou deixar Não vou deixar você Sair de mim Não vou deixar você Sair assim Na minha vida Todo dia No meu quarto Eu a vejo Mais bonita Se arruma Se pinta E sai Mas um dia De sufoco Eu na rua Quase louco Pensando nela Na cabeça Sua imagem No meu peito Uma vontade De ser O homem dela Não Não de volta Do trabalho Vou de novo Pro meu quarto Vou te amar Na minha janela Solitão Quando uma luz Se apaga Eu de novo Em casa Morrendo de amor Por ela Solitão Que minha alma Extravasa Não suporto A vontade De fazer amor Por ela Todo dia No meu quarto Eu a vejo Eu a vejo Mais bonita Se arruma Se pinta E sai Mais um dia Mais um dia De sufoco Eu na rua Quase louco Pensando nela Na cabeça Sua imagem No meu peito Uma vontade De ser O homem dela Tô Tô De volta Do trabalho Tô De novo No meu quarto Vou te amar Na minha janela Solitão Quando uma luz Se apaga Eu de novo Em casa Morrendo de amor Por ela Solitão Que minha alma Extravasa Não suporto A vontade De fazer amor Por ela Foi Foi Mente Tão bem Que parece verdade Que você me fala Vou acreditando Mentes Tão bem Que até chego a imaginar Que não quer me enganar Que me ama de verdade Mente Mente Tão bem Tão bem Tão bem Para de sofrer Eu não vou sofrer Vou O violão Faz a base dessa música pra mim Maravilha Promete amor sincero Uma vida inteira Nossa maravilha Vambora Sofreu um pouquinho Vamos registrar isso Tô gostando da brincadeira Vambora Sim, mano Sim, mano Tão bem Tão bem Tão bem Tão bem Tão bem Tão bem Com você Com você o meu inverno Vira primavera Tão bem Tão bem Tão bem Tão bem Na mentira Na mentira das palavras Entro no seu jogo Procurando Procurando água Só encontro fogo Me queimo nesse fogo Quando você fala Tão apaixonada Meu amor Eu sempre estarei contigo Olho nos seus olhos Me emociono e choro Sei que é mentira Mas me sinto vivo mesmo Sendo falso Sinto que respirou Mentes tão bem Que parece verdade O que você me fala Vou acreditando Mentes tão bem Que até chego a imaginar Que não quer me enganar Que me ama de verdade Mentes tão bem Quando você fala Tão apaixonada Meu amor Eu sempre estarei contigo Olho nos seus olhos Me emociono e choro Sei que é mentira Mas me sinto vivo mesmo Sendo falso Lá Sinto que respirou Mentes tão bem O que parece verdade O que parece verdade O que você me fala O que você me fala Vou acreditando Mentes tão bem Que até chego a imaginar Que não quer Que não quer me enganar Que me ama de verdade Mentes tão bem Não me ama de verdade Não me ama de verdade Hoje vi a raridade Que é um sorriso seu Eu Um olhar desconcertante Tira a imunidade A imunidade até Baixou É assim que acontece É assim que acontece Quando te vejo O lugar O lugar já não importa Por favor Sabe ao quando Você me olhou Quando você me olhou Uma fera Do beijo Acontece No elevador É assim que acontece É assim que acontece Quando te vejo É uma prece A oração E o perdão É um desejo latente Nesse beijo ardente Coração na contramão De Nova York a Paris Diz De mocinha meretriz Que você seja Quem eu quiser que seja O lugar já não importa Por favor Tranque essa porta Tira essa roupa E me veja Tira essa roupa E me veja Me veja Cansei de ficar sozinho Na rua não tem carinho Me leva pra casa No amor sempre fui bandido E agora que estou perdido Me leva pra casa Tive que perder você Pra ver que estava errado Cansei de ver o sol nascer Sem ter você do lado Hoje eu sei que me tem Sempre a pessoa errada E o amor que ganhei Só eu sei Não valeu nada Hoje eu sei Que achei Quem eu tanto procurava Meu amor É você Me leva pra casa Tive que perder você Pra ver que estava errado Cansei de ver o sol nascer Sem ter você do lado Hoje eu sei Que me tem Que me tem Sempre a pessoa errada E o amor que ganhei Só eu sei Não valeu nada Não valeu nada Me leva pra casa Me leva pra casa Me leva pra casa Me leva pra casa Foi tanto que eu te amei E não sabia E não sabia Que pouco a pouco Eu Eu te perdia Eu te amo E aquele louco amor Inesquecível Inesquecível Tirar do coração É impossível Eu te amo Te amei demais Enlouqueci Enlouqueci Brincas banais Te perdi O tempo já passou E eu E eu não consigo Calar meu coração E às vezes digo Eu te amo Te amei demais Enlouqueci 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 Brigas banais Te perdi O tempo já passou E eu não consigo Calar meu coração E às vezes digo Eu te amo Eu te amo Eu te amo Eu te amo Sem motivo Vou vivendo por aí Por viver Meus valores tão confusos Reprimidos Por você Troco Troco o passo Sem sentido Pelas ruas Sem saber aonde ir E viver Já nada mais significa Até já me esqueci Volto para casa Onde eu procuro Me esconder De pessoas De pessoas que acreditam Meus problemas Resolver Mas eu insisto Em cultivar sua presença Mesmo sem você saber Ainda espera Ainda espera cada dia A sua volta É só você querer As lembranças As lembranças Chegam sempre em noite Estão vazias E mexem tanto com minha cabeça Quando o sono vem Quando o sono vem O dia já nasceu A distância E tira Pouco a pouco A esperança De ter você Comigo novamente E reviver aquele Nosso grande amor Tantos planos Tantos planos Sonhos feitos em pedaço Por você De tolice Tanto amor Desperdiçado Por nós dois E na solidão Me agarra qualquer coisa Que ainda resta Nesse amor Pra sentir Sua presença Novamente Seja como for As lembranças Chegam sempre em noite Estão vazias E mexem tanto Com minha cabeça E quando o sono vem O dia já nasceu A distância Me tira Pouco a pouco A esperança De ter você Comigo novamente E reviver aquele Nosso grande amor As lembranças A distância As lembranças As lembranças A distância Tô com saudade de tu, meu desejo Tô com saudade do beijo e do mel Teu olhar carinhoso O teu abraço gostoso de passear no teu céu É tão difícil ficar sem você Seu amor é gostoso demais Teu cheiro me dá prazer Quando estou com você, estou nos braços da paz Pensamento viaja e vai buscar Meu bem-querer, não posso ser feliz assim Tem dó de mim, o que é que eu posso fazer? Tchau, tchau Vai, parceira Tchau, tchau Jesus Pensamento viaja e vai buscar Meu bem-querer, não posso ser feliz assim Tem dó de mim, o que é que eu posso fazer? Tô com saudade de tu, meu desejo Tô com saudade do beijo e do mel Do teu olhar carinhoso Do teu abraço gostoso de passear no teu céu Tão difícil ficar sem você Teu amor é gostoso demais Teu cheiro me dá prazer Quando estou com você, estou nos braços da paz Estou nos braços da paz Estou nos braços da paz A paz A paz A paz Qualquer palavra nessa hora Pode tornar-se um pesadelo Qualquer deslize que aconteça Leva quem ama o desespero É difícil aceitar Você chega a acreditar Que o mundo desabou Pensa que tá do legado Que é um menino abandonado Que a sorte desprezou Você não entende nada É um sonho na calçada É um barco que afundou É um avião sem freio Coração partido ao meio História que ninguém contou Quando a gente ama demais A gente nunca sabe o que faz O amor é Deus, é vida, é paz O coração é um bicho ferido Sofre demais Sofre demais Quando a gente ama demais A gente nunca sabe o que faz O amor não tira a bola perdida Chuva que cai Chuva que cai Chuva que cai Dentro do coração É difícil aceitar Você chega a acreditar Que o mundo desabou Pensa que tá do legado Que é um menino abandonado Que a sorte desprezou Você não entende nada Você não entende nada É um sonho na calçada É um barco que afundou É um avião sem freio Coração partido ao meio História que ninguém contou Quando a gente ama demais O amor é Deus, é vida, é paz O coração é um bicho ferido Sofre demais Quando a gente ama demais A gente nunca sabe o que faz O amor é Deus, é paz O amor não tira a bola perdida Chuva que cai Chuva que cai Dentro do coração Chuva que cai Chuva que cai Dentro do coração Eu preciso te dizer que ainda te quero Que preciso que te espero Não consigo nem dormir Pois a cada sonho eu sinto a sua volta Ouço até bater a porta E vou morrendo te encontrar Eu preciso te dizer de tudo um pouco Do ciúme, do sufoco E da solidão em mim Eu viajo nas lembranças dos seus beijos Sinto na pele o desejo do seu toque Doce em mim Eu quero sentir o sabor Da sua boca me correr Sente seu corpo estremecer O gêmeo do meu Eu quero sentir sua mão Toca até o corpo me apertar Ouvir você na hora de dizer que sou seu Dizer que sou seu Ouvir você na hora de dizer que sou seu Eu preciso te dizer de tudo um pouco Do ciúme, do sufoco E da solidão O gêmeo do meu O gêmeo do meu Eu quero sentir sua mão Da sua boca me correr Eu quero sentir seu Eu quero sentir seu corpo estremecer Ouvir você na hora de dizer que sou seu Tão cheia de vida Eu ainda falo de flores E declaro de flores E declaro seu nome E mesmo meus dedos me frago Diz que sou seu Diz que o seu telefone É minha cara Eu dei minha cara Mas por dentro eu não luto O sentimento não paga A doença não usa Seu amor ainda é tudo Tudo Naquele momento até hoje Esperei que você Aquele maldito momento até hoje Só você Eu sei que o culpado de não ter você Sou eu E este medo tem que eu te amar outra vez É meu Sei não devia dizer E disse Perdoa 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 Bem que eu queria encontrar Sorrindo uma boa Mas podemos abrir Os pais tão pequenos Os pais tão pequenos Nos preparamos pra tudo É minha cara É minha cara Eu mudei minha cara Mas por dentro eu Eu não mude Eu não mude O sentimento não paga A doença não sara Seu amor ainda é tudo Tudo Daquele momento até hoje Daquele momento até hoje Esperei você Daquele momento até hoje Só você Eu sei Eu sei que o culpado de não ter você Sou eu E este medo terrível de amar outra vez É meu É meu É meu É meu É meu Eu sei Eu sei Eu sei Eu sei Eu sei Se inscreva no canal. 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 E aí 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 E aí